E aí, Gumix, pega a chave da Teneré Que dá meia meia, já tá no meu bolso, cachorro Então vamo de vamo E a Teneré, fiz elas ficarem no meu pé, na meia meia Ela desce, sobe a rabeta e na panzeira, sobe quem não é interesseira Nas antigas de a pé pra mim fazia cara feia E hoje meu foguetão, virou imã de buceta E hoje meu foguetão, virou imã de buceta De baile em baile, vou forgar de novo Com a altura na biquíni, fez ser um cachorro Desabitado, não tenho 18 E eu tô comendo, só popô gostoso E eu tô comendo, só popô gostoso E eu tô comendo, só popô gostoso E a Teneré, fiz elas ficarem no meu pé, na meia meia Ela desce, sobe a rabeta e na panzeira, sobe quem não é interesseira Nas antigas de a pé pra mim fazia cara feia E hoje meu foguetão, virou imã de buceta E hoje meu foguetão, virou imã de buceta Virou imã de buceta Virou E hoje meu foguetão, virou imã de buceta E hoje meu foguetão, virou imã de buceta E hoje meu foguetão, virou imã de buceta E hoje meu foguetão, virou imã de buceta